salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando apresentando a sua vida a deus nesta oração eu vou orar por libertação da vida do marido eu vou orar pela libertação da vida da esposa eu vou estar orando pela vida do casal vou estar apresentando o seu casamento a deus e deus vai trazer libertação deus vai trazer uma solução para o seu marido para sua esposa e nome do senhor jesus deus vai trazer paz urgente para seu casamento deus vai trazer libertação para o seu marido para sua esposa em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em hebreus capítulo de número 2 versículo de número 18 que diz assim porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu pode socorrer aos que são tentados amém e amém o senhor jesus ele foi tentado ele foi provado e ele mesmo sofreu várias tentações e o senhor e salvador jesus cristo que foi naquele madeiro para trazer paz para trazer uma vida melhor para nós aqui nesta terra ele ele se deu naquela cruz para nós livrar da tentação para tirar a nossa vida das garras do inimigo o senhor jesus ele pode socorrer o seu casamento ele pode socorrer a sua vida o senhor e salvador jesus cristo vai trazer libertação para a sua esposa em nome do senhor jesus todo mal que está assolando o casal todo mal que que está se levantando contra a sua vida vai cair em nome do senhor jesus toda tentação vai cair por terra todo mal que está se levantando contra a sua vida vai cair por terra depois desta oração deus urgentemente vai trazer paz e alegria de volta em sua vida em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder feche os seus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado jesus cristo eu apresento deus a vida desta pessoa que ora juntamente comigo em concordância que o senhor vai passando pai que o senhor vai passando sobre o casamento desta pessoa pai que o senhor vai tirando todo mal toda seta dado inflamado pelo inimigo da vida desta pessoa pai que o senhor deus vai trazendo libertação para o marido pai que o senhor deus vai tirando todo mal sobre a vida desta pessoa vida do marido pai que o senhor deus vai tirando todo mal sobre a vida do marido toda seta todo dado inflamado que este homem este marido está sendo vítima pai todo engano que está na vida deste marido toda obra feita toda obra feita pai contra a vida deste marido obra para tirar ele da sua esposa para desfazer este casamento para desfazer esta união pai que em nome do senhor jesus vai tirando vai repreendendo todo mal todo tipo de feitiço todo tipo de obra contra a vida desta mulher contra a vida pai deste casal em nome do senhor jesus todo mal em nome do senhor jesus todo mal sai bate em retirada agora vai saindo da vida deste esposo agora em nome do senhor jesus pai que o senhor vai passando com teu poder com tua unção vai fazendo deus a restauração completa vai tirando todo nojo que este marido está da sua esposa vai tirando pai este mal que está assolando a vida deste homem obra de feitiço para ele pegar nojo da esposa que o senhor deus vai tirando toda briga todo mal todo levante em nome do senhor jesus pai vai passando com teu poder com tua unção sobre a vida da esposa que o senhor deus vai dando sabedoria vai trazendo a paz de volta vai trazendo a paz de volta pai em nome do senhor jesus que o senhor vai tirando todo espírito de pombagira que o senhor vai tirando toda seta da vida desta mulher que o senhor pai vai tirando todo levante todo feitiço pai que tem cegado esta mulher em nome do senhor jesus vai limpando pai este casal vai limpando Deus este casamento vai trazendo paz sobre a vida destas pessoas vai em nome do senhor jesus pai o amor se acabou o levante pai sobre a vida amorosa deste casal pai que pegou nojo um do outro vai tirando todo nojo toda raiva todo sentimento maligno enviado pelo inferno enviado pelo inferno pelo inferno pelo diabo para desfazer este casamento este relacionamento esta aliança caia por terra agora vai saindo da vida deste casal agora em nome do senhor jesus eu repreendo você que tem colocado raiva você que tem colocado ira você que tem colocado nojo sobre a vida deste casal bate em retirada agora vai saindo agora você que tem tirado a paz você que tem habitado dentro desta casa você que vem em forma de presente para a vida deste casal para a vida deste casal e de lá pra cá é só briga é só contenda eu desfaço toda a obra maligna sobre a vida deste casal em nome do senhor jesus presente consagrado presente apresentado ao diabo ao inferno presente que foi feito obra de macumbaria de bruxaria de bruxaria de bruxaria para acabar com a vida deste casal eu repreendo agora vai pegando tudo que é seu vai tirando todo a briga toda contenda eu te repreendo agora em nome do senhor jesus você que tem colocado nojo neste homem você que tem colocado nojo nesta mulher eu te repreendo agora em nome do senhor jesus pai eu apresento neste instante neste momento a cada pedido de oração a cada nome colocado aqui nos comentários visite este homem visita pai esta mulher vai passando da vida deste marido vai passando sobre a vida desta esposa vai trazendo libertação vai trazendo libertação vai tirando pai tudo aquilo deus que tem assolado este casamento em forma de vício em forma pai ter destruição para a vida deste casal você que tem jogado este marido no alcoolismo você que tem jogado este marido na pornografia vício de jogo eu te repreendo agora vai saindo todo o mal da vida deste homem em nome do senhor jesus vai tirando todo o vício da vida desta esposa vai trazendo libertação para a vida desta mulher pai vai passando com teu poder tirando pai todo o vício de drogas de alcoolismo Deus em nome do mesmo Deus em nome do senhor jesus todo o vício espírito maligno enviado sobre a vida desta esposa eu repreendo agora vai saindo da vida desta mulher vai pegando tudo que é seu vai batendo em retirada você que tem trazido perturbação você que tem segurado a vida perturbação você que tem segurado a vida desta mulher você que tem colocado esta mulher nos vício nas drogas eu te repreendo agora sai vai embora em nome do senhor jesus vai que o senhor deus vai trazendo a tua paz a tua restauração completa para a vida desta pessoa que clama que te busca juntamente comigo que ela veja deus a transformação que o senhor vai fazer na vida dela no casamento dela que o senhor deus restaure a vida dela por completo que o senhor traga paz que o senhor traga paz que o senhor tire todo tipo de insônia que o senhor tire todo tipo de preocupação da vida desta pessoa em nome do senhor jesus é isso que nós te pedimos e já te agradecemos amém e amém Deus te visitou nesta oração Deus trouxe libertação para sua família Deus trouxe libertação para o marido Deus trouxe libertação para a esposa Deus já fez a obra completa a partir de hoje vai mudar o seu casamento o seu marido a sua esposa em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe amém amém